No Inter, uma decisão atrás da outra. Daqui a pouco a gente mostra como foi o último treino colorado para enfrentar o Veranópolis na Semi do Gauchão. Na quarta tem Fluminense pelas oitavas da Libertadores. Fluminense do técnico Abel Braga. Como será que vai ser para ele enfrentar o Inter nessa competição tão importante? Estamos felizes porque vai ser um grande clássico. Fico emocionado, como sempre, porque é um clube que tem um carinho restrito e total. Um grande jogo, num grande palco. Gramada excepcional, uma grande equipe. Vamos fazer dois jogos de 90 minutos. Com certeza o primeiro não vai definir muita coisa. Vai ser decidido no segundo pela qualidade dos dois times.